Boa tarde, alunos. Boa tarde, família. Como estão? Como passaram de final de semana? Eu espero que estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula, então, com o nosso calendário. A nossa escola, Escola Fênix, a nossa cidade Curitiba, hoje é dia 22. Dia 22 do mês de setembro do ano de 2020. Então, bora lá colocar o dia 22 no nosso calendário visual. Dia 22, hoje é terça-feira. E também, para quem está usando o calendário de casa, vamos riscar lá o dia... Ontem foi 21, nós não tivemos a aula, né? E dia 22, que é hoje. 22 de setembro de 2020, terça-feira. Hoje, nós vamos ter aula de língua portuguesa. Língua portuguesa, o que que seriam? Seriam as letras, as vogais. Mas, vamos falar um pouquinho do tempo. Como que está o tempo... Antes, como está o tempo aí na casa de vocês? Aqui na minha casa está nublado. Olha a nossa referência de nublado. É só nuvens cinzas no céu. Então, bora lá colocar nublado no nosso quadro de nublado. Nosso quadro do tempo. Então, vamos lá. Primeiro, a professora vai iniciar dizendo que no dia 21, ontem, foi dia da árvore. Dia da árvore. Por que as árvores são importantes? Porque as árvores liberam grande quantidade de água por evaporação. Chove e elas liberam quantidade de água por evaporação. Ajudando na formação das chuvas e na regulação do clima. Então, por isso que nós temos que proteger as árvores. Cuidar das árvores. Porque se não acontece o que está acontecendo agora. Não tem água. Não chove. Não tem água. E vocês podem perceber que na casa de vocês, tem dias que você vai abrir a torneira. Não sai água. Porque a Senepar lá cortou a água para que nós possamos economizar para ter água para todo mundo. E hoje, dia 22, início da primavera. Olha, estação do ano. Primavera. Primavera é a estação das flores. Né? Então, hoje é início da primavera. Então, vamos lá. Faremos atividades na semana que vem sobre a primavera. Então, vamos lá para iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar a letra M. Que vocês já conhecem muito bem. A letra M juntamente com as vogais. Né? O A, E, I, O e a vogal U. Vamos formar palavras com a letra M. Quais são mesmo os sons das vogais com a letra M? Da sílaba da letra M com as vogais? Má, Mê, Mi, Mo e Mu. A professora vai mostrar. Olha lá. Má, Mê, Mi, Mo e Mu. Na sala de aula, nós temos o nosso referencial. Né? Se puderem. Se a mamãe puder comprar em casa. Ou fazer a mão mesmo. É importante esse referencial com todas as sílabas e as vogais. Para que vocês consigam se situar e formar as palavras. Então, vamos lá? A professora imprimiu uma atividade bacana com figuras para que a gente complete. Vamos completar juntos? Então, vamos lá. Olha essa figura aqui. É uma feira, né? É uma feirante com um monte de frutas aqui, olha. Que fruta que é essa? Melancia. Olha, uma melancia. Várias melancias, né? Não só uma. Mê. Qual que é o som? Má, Mê. Olha, então é M e o E. Que vai ficar melancia. E essa outra figura aqui? É uma figura em quadrinho, mas ele está vestido do quê? De médico. Olha lá. O estatoscópio dele ali. Então, médico. Mê. Mê. Médico. M e E também. Vamos passar para a próxima. É o Chico Bento. O que ele tem na mão ali? É um milho. Um milho. Vamos ver qual que faz o som de mi? Má, me, mi. Milho. Então, é M e o I. Milho. Vamos para a próxima. Aqui é Mônica. A Mônica com o coelho. E está num muro, né? Olha aqui. Ela está sentada em cima do muro. Mu. Qual que é o som? É o M e o U. Mu. Então, muro. É o M e o U. Muro. Vamos para a próxima. Olha lá a turma da Mônica ainda. O Cebolinha e o Cascão. O que tem aqui em cima? Um macaco. Má. M e o A. Faz o som de má. Então, vamos lá colocar. M e o A. Macaco. Vamos para a próxima. Olha. É o Cascão em cima do quê? De uma moto. Mó. M com O. Moto. Então, vamos lá. Colocar o M e o O. Moto. E a próxima ainda. Olha. Turma da Mônica. Numa festinha. Numa festinha. Escutando um som. É uma música. Qual que é o som? De M com U. Mu. Fica M com U. Então, estão escutando música. Música. A próxima. Essa é fácil, hein? Essa é uma mesa. Vamos lá ver lá em cima? Má. Mê. M com E. Mesa. M com a vogal E. Mesa. E a próxima? Olha. São moedas. Mô. Má, mé, mi, mo. M com O. M com O. Moedas. E a próxima figura? O que que é? É um microfone. Microfone tem lá na escola. Então, é M com I. Mi. Olha lá o som. Mi. M com I. Mi. Microfone. E a próxima? A próxima figura é uma... Quando a pessoa sofre um acidente, machuca a perna, tem que usar uma muleta. M, qual será o som? M com o quê? Má, me, mi, mó, mu. M com U. Muleta. Muleta. M com U. E a última figura é a turma da Mônica ali. Estão comendo uma fruta. Parece ser uma maçã. Má. M com A. Vai ficar má. Então, deixa a professora colocar aqui. Olha lá. Maçã. Estão comendo uma maçã. Gostaram dessa atividade da turma da Mônica? Vocês podem treinar em casa também a letra M, tá? Escrever palavras com a letra M. Tem diversas palavras com a letra M. Faz um caderno, pede para a mãe ajudar, tá? E vamos trabalhar a letra M para não esquecer as junções silábicas. Tá certo? Então, uma ótima terça-feira. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau.